Eu tenho sete anos de carreira como DJ produtor, saí de Brasília com uma mão na frente e outra atrás para buscar esse sonho de ter uma vida alternativa dentro da arte que eu acredito. Hoje em dia eu tenho três gravadoras, a S de Fruits, a Eminimax e a SIG Society. Eu faço parte de uma das maiores agências do Brasil, que é a Entourage. Além disso, a gente fomenta um cenário de novos talentos e tenta levar um pouco da questão do som do Brasil para o mercado mundial para crescer não só como produtor e artista individualmente, mas para crescer a cena como um todo. Eu conheço a Holland, acho que desde que eu conheço a música, porque eu era apaixonado por bateria quando eu era moleque. E em Brasília tinha um instituto que chamava Bateras Beat, que tinha várias competições de bateristas, três baterias, quatro do canal ao mesmo tempo, e desde então eu vejo a Holland em case, em teclado. Acho que os primeiros sintetizadores que eu comecei a conhecer eram Holland. Então assim, é como se fosse a mãezona. Qualquer um que comece a entender mais de produção vai esbarrar em algum momento numa 909 e numa 808, né? Desde os primórdios da música eletrônica, juntamente com outros sintetizadores, né? As bases, as baterias são feitas por esses instrumentos, só que é totalmente inacessível, né? Ainda mais pra gente que tá aqui no terceiro mundo e é bem difícil ter acesso, ter recursos pra ter esses equipamentos. A partir do momento que a Aira vem com a TR, né? Eu acho que despertou meu interesse de algo que emulasse a própria marca fazendo um emulador da 808 e da 909, que já não são mais fabricados, né? E juntamente com isso, meus amigos, o Alex, o Ruiz, o Magalhães, os próprios meninos do Clickbox, o Pedrinho, já divulgando algumas coisas sobre a linha Aira e sobre a Holland. E, poxa, isso me despertou uma curiosidade, né? Porque é muito legal o que tá acontecendo de desbravar juntamente com os artistas e isso tudo que a gente tá vivendo junto com esse time da Aira, né? E eu acho que a questão de hoje em dia a gente poder usar a sonoridade dos equipamentos clássicos leva a gente a outro nível, né? Você começa a perceber, poxa, meu som tá soando como os sons que eu ouvi a vida inteira, né? Tipo, pô, esse kick aqui, desde que eu comecei a tocar, eu tô ouvindo ele. Esse clap aqui, nossa, é muito reconhecível, né? Você sente aquela coisa de, não, tô fazendo um som profissional. Isso é muito bacana, né? E fora o lance da intuição, da nova tecnologia, da praticidade, a própria TB também, 303. É até difícil, cara, falar uma coisa que seja favorita da Aira porque todo dia eu aprendo muito, né? A gente tava aqui agora montando as coisas e conversando. A gente já viu várias coisas novas e já encheu a minha cabeça de ideias pra gente fazer mil coisas, né? E isso é muito legal. O infinito de uma equipa, né? É porque é um equipamento, isso não vai fazer... Isso não significa que quem não tem equipamento não vai fazer um som bom ou quem tem muito equipamento vai fazer um som bom. Mas com certeza dá um plus na produção de qualquer um em gear, né? O que eu mais gostei da linha Aira, além da interatividade, da intuição, de você chegar onde você não imagina, é poder ter uma 808, uma 909, uma 707 dentro de um valor acessível, numa qualidade respeitável. E também o System One é muito legal. É muito legal você tá emulando um SH-101, você ter o esquema do plug-out e ser um sintetizador. Você controlar todos os seus sintetizadores com ele, já no plug and play. E fora isso, essa possibilidade que a Roland está lançando sintetizadores específicos pra ele. Então isso é muito foda. E pras apresentações ao vivo, o VT3 com o microfone é incrível, cara. Pra você mexer com o público, criar entretenimento e interação com as pessoas. É muito legal. Pra mim, assim, são coisas chaves que eu não vou saber mais produzir sem. A Roland Brasil, em parceria com a gravadora Tony Mais Records, promovem o maior concurso de remix do Brasil. E o primeiro da nova linha Aira, Tony Remix Contest.